Seja muito bem-vindo à rede maluca de computadoras e ao sorrano muda. Hoje nós vamos experimentar o peito de pelo. Peito de pelo. Tá marinhando. Vou comer peito de pelo e vou fazer se bom ou ruim. Se eu recomendo ou se eu não recomendo. O cheiro é gostoso. Parece aquela panqueca dos chaves. É gostoso. Tem gosto de churrasco. É muito bom. Eu recomendo. Feio 2. Nunca fiz. Eu recomendo porque é muito gostoso. Eu recomendo mesmo. Pode ficar tranquilo porque é 0% curto lá e 0% costeiro. Então pode ficar tranquilo. Por que não faz mal para a sorte? Por que não tem cultura e nem colesterol? É muito bom. Eu recomendo. Se você gostou do vídeo, deixa eu like. E comenta. Até o próximo vídeo. E valeu. Yo!